Tá, me fala. Quando vai me recompensar por esse trabalho que eu não gosto? Você não gosta que eu te pinte? Na verdade, não. O que eu quero é outra coisa. Ai, não seja desesperado, José Antônio. Você não vai fazer comigo o que fez com perigo. De maneira nenhuma. Você sim me interessa. Olha, desculpa, mas eu não acredito, Natasha. E por que me chama de Natasha, seco? Esqueceu que eu sou a senhorita fontes? Porque você nunca me chamou de senhor José Antônio. Ah, mas é que nunca tinha considerado necessário. Eu também não. E nesse caso, somos iguais. Você e eu não somos iguais em nenhum plano. Tem razão. Tem um plano em que eu sou mais alto que você. Ah, é? E qual é? O da força. Pois é, você é muito forte, hein? Eu te amo. Me domina, me domina. Eu já sabia que ia ter que dominar você. Você é tão forte. É que os homens fortes sempre me fascinaram. Ai, eu pensei que o perigo era, mas se mostrou ser um tímido sem coragem. Pois saiba que eu sou um homem cheio de desejo. Tão dominador, tão apaixonado. Me beija. Vamos mergulhar no rio. Agora? Agora. O que você quiser, meu dono. Eu sinto tão frágil perto de você. Me desculpa, mas eu não acredito em você, Natasha. Eu tô querendo outra coisa. Vou colocar a minha roupa de banho. Não. Promessa é dívida. Do que tá falando? Nós vamos entrar no rio sem roupa. Ah! Ah! Amemos-nos de novo como antes Provemos-nos da luna neste instante E ora, gringa-te Oh!